Selamat Jalva. Esteja na alegria eterna. Viemos compartilhar algumas reflexões sobre o que está acontecendo em seu mundo. O sistema econômico baseado em dívida da cabala escura está verdadeiramente nas cordas e continua a induzir a uma taxa de formação da dívida bastante surpreendente. Com efeito, chegou a um ponto em que o peso da dívida está começando a arrancá-lo da sua infraestrutura, ameaçando despedaçá-lo, tornado-se claro que a escuridão não consegue mais mantê-lo. Vê o momento que se aproxima, quando um novo sistema deverá assumir e reconhece que isso sinaliza o fim de sua hegemonia. A reavaliação de moeda global, em muitos aspectos, definirá o rumo dos acontecimentos, e na verdade, consideramos como sendo coice da mula, para afastar estes arrogantes de poder. Sabemos também que um tipo totalmente diferente de sistema econômico está esperando apenas por um momento para entrar em operação. Nossos aliados estão prontos e falta pouco para forçar o fim deste velho, decrépito e mau sistema, abrindo as portas para uma realidade cheia de glória da luz, que irá transformar a consciência global. A mão segura e firme do céu vem norteando o grande número de mudanças que está dirigindo a manifestação de sua nova realidade. Dedicam seu tempo na substituição de uma sociedade ultrapassada, por uma mais levemente orientada, exultantes com o que está agora para acontecer. Também, estão muito ansiosos para que seus atuais regimes prejudiciais sejam finalizados. Como sabe, a cabala escura estava determinada a uma luta interminável, numa condição permanente de vida na Terra, retirando todos os batentes para atrapalhar sua ascensão na consciência e tudo o que a luz representava. Por muito tempo, involuntariamente participaram dos cenários enganadores do escuro, acreditando que não havia alternativa ou um fim à vista. Agora, tudo é história. Fomos chamados aqui pelos decretos do céu, para afastar esses escuros, no momento em que o direito divino determinasse esse momento mágico agora chegou. Em toda parte, os sinais de transformação são evidentes para quem vê claramente o que está sendo escrito e exposto por seus vários analistas econômicos. A hora é agora. Hoje estamos sendo enfáticos por um propósito, precisa saber que estamos comprometidos com a verdade e para a ação. A filosofia de confiar em sua capacidade e de atrapalhar de toda forma seu caminho através de todas as dificuldades pelo escuro, meus queridos, desta vez não vai funcionar. Forças dedicadas à causa da luz fizeram progressos suficientes para tornar antigo sistema no ilícito e infundado castelo de cartas cair de uma vez por todas e estamos prontos para ajudar quando e onde a nossa ajuda seja solicitada. Tudo está pronto para seguir adiante, de forma que estamos muito orgulhosos do que nossos aliados fizeram. Seu mundo está se esforçando nas emendas com multidões de boas ações e eventos naturais que estão organizando as peças, de modo que eles possam eclodir em um florescimento da liberdade em todo o planeta. Gaia está muito feliz que a sua consciência crescente esteja se tornando cada vez mais difícil para o escuro continuar seus jogos cruéis e legais com vocês. Os níveis de aceleração de luz provocou, diante das condições necessárias, um golpe legal sem derramamento de sangue, para ejetar alegremente esses desmancha-prazeres do poder. Estamos celebrando o que está prestes a acontecer. A cabala escura sempre esteve confiante de sua capacidade de enganar e aceitar políticas deletérias que levaram à guerra e sofrimento desnecessário. Agora está transformando seus sonhos de controle permanente em um pesadelo, no qual uma rebelião crescente sinaliza a inevitabilidade de seu apocalipse autoinfligido. Nossos aliados manobraram a cabala para fora, para uma borda da qual só existe um caminho. Um novo governo por afim a uma longa série de encobrimentos que acobertaram a verdade sobre uma variedade de tecnologias novas e libertadoras, sobre a nossa existência benevolente e do fato de que Gaia é oca e suporta uma avançada sociedade de quinto dimensão dentro de sua sagrada vida interior. Em última análise, a plena consciência é o nosso objetivo comum. O objetivo é Gaia retornar e na verdade, todo o sistema solar ao seu antigo e intocado estado de consciência maior. Uma vez alcançado este propósito, está para completar o que os antigos lemurianos quase cumpriram, então poderá voltar sua atenção para a questão de assegurar uma paz galáctica permanente. Bênçãos! Nós somos seus mestres ascensos. Chegamos para comentar sobre o que está a acontecer com você e com Gaia. Está em transição de uma consciência limitada para uma plena consciência. Está sendo preparado para se deslocar para as maravilhas espirituais que é a plena consciência, integrando suas essências espirituais completas e aprender sobre quem realmente é. Este processo abençoado é um pouco doloroso e se abre para experimentar insinuações sutis sobre o que deseja ser num futuro muito próximo. Há muita coisa para aprender e muito pouco tempo para absorvê-las. Para ajudá-lo a completar neste processo, precisará de alguma orientação muito especial disponível. Nossa missão será ajudá-lo, apresentando informações em grandes, porém digeríveis pedaços. Temos sido mestres ascensos ao longo de várias vidas e apenas no presente você se tornará iluminado. O receberemos de braços abertos, com plena intenção de levá-lo ao longo da linha de chegada. Como mestres ascensos da humanidade de superfície, o céu nos atribuiu uma tarefa maravilhosa e cheia de graça. Cada um de vocês é uma grande essência espiritual, que nasceu como uma capacidade reduzida de espírito em que é difícil entender o que estamos tentando descrever. Plena consciência é quando a totalidade da fisicalidade e do céu se fundem em coerência, dentro de você. Em seguida, cada pensamento que tem, vira um reflexo dessa coerência, permitindo-lhe estar ciente de ir em harmonia com o Criador no plano divino incrível. Poderá, então, com confiança, usar suas habilidades e talentos a se desdobrar na fisicalidade e saber dos porquês de qualquer evento em seu passado, presente ou futuro. Isso acontecerá, porque essas construções ilusórias de tempo lineares da terceira dimensão serão agora fundidas em um eterno momento do agora na quinto D, onde poderá ser facilmente vista. Para realizar esta habilidade e uma infinidade de outras, precisará aprender sobre a física da fisicalidade e do espírito. A realização desta sabedoria essencial levou muitas vidas dedicadas à realização espiritual. Agora o céu deseja integrar também esta sabedoria, mas deve fazer com uma grande quantidade de assistência espiritual e física. Esta assistência começará com a base essencial de uma nova governança e uma grande prosperidade libertadora para cada um de vocês. É tempo de ser, de aprender e aceitar muitas coisas. Segredos escondidos pela escuridão serão divulgados. Grande riqueza será compartilhada e o longamente negado fácil acesso a ramos de sua família humana, virá envolvê-lo em sua volta para casa, ponto central do grande decreto do céu que permitiu alcânçá-lo. Será imensamente abençoado, porque representa um grupo de seres humanos que estão a pouco de transformar todo o seu sistema solar, e na verdade, toda esta galáxia. Está destinado a difundir uma grande luz por toda a galáxia e integrá-la com o que agora estava rendo este grande universo. Hoje, analisamos o que está acontecendo em seu mundo. Eventos incríveis e anúncios chocantes estão prestes a ocorrer. Estes irão transformar o seu mundo e permitirão que se tornem seres de luz totalmente conscientes, antes de encontrar-se numa nova realidade, o mais importante, num novo estado de ser. Saibam, queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus são realmente suas. Assim seja. Selamat Gajun. Selamat Gajun. Siriano para sejam e estejam em alegria.